Olha só, eu vou mandar um papo pra vocês. A gente tava observando com vocês há muito tempo mesmo, mas a gente tava observando só na parada. E eu vou falar com vocês, tá ficando feio. Tá ficando feio o que vocês tão fazendo com a porra do planeta Terra. E ó, já que eu vou mandar um papo reterra, vou falar também, não é só planeta não, mundo com os outros também, tá? Vocês são uns pela saco, entendeu? Vocês, a gente vem aqui na mão humilde observar vocês, o que vocês fazem? Tira foto, filma, bota na porra do History Channel, entendeu? A gente não tem um pico de integridade física aqui não, meu parceiro. A gente já tá exposto, e ó, a gente não tem que matar um humano aqui não, tá? No máximo, a gente pega o quê? Uma vaca, entendeu? Faz uma experiência, dá uma dissecada, normal. Agora, humano, humano ou não? No máximo, a gente faz o quê? Uma sonda anal, sacou? E eu vou te mandar o papo. Tem uns até que gostam. Amor, tava quieto, agora eu vou mandar o papo. Não, eu vou mandar o papo reto. Vem aqui e esclacha a gente. Cadê o maluco lá de margina lá? Sumindo comendo, ó. Qual foi o maluco de rosa ou eu lá? Cadê? A mãe chora até hoje, viado. Qual foi? Na moral, tô boladão que assim. Mas vocês vieram em paz? Aí vai depender de você, minha filha. Porque a gente já tá totalmente infiltrado. A gente tá vindo pesadão mesmo, tá ligado? Vocês que não tão ligados há mó tempão. A gente tá no governo, tá no presidente, tá com tudo, entendeu? A gente vai vir pesadão mesmo. É esse bagulho aí, minha irmã. Vou falar pra você, vocês não sabem fazer nada. Vocês não sabem ter nada. Vocês acabaram com a porra d'água de vocês. O ar de vocês tá poluído. As árvores tá tudo derrubada. Vocês não já restam aí pra caralho. Não, não, não. Vou mandar um papo redondo que é seu bagulho. Não, não, não. Já deu, ó. O planeta é de vocês. Demorou. Quando tá aí, tá tranquilo. Mas, ó. Se ficarem batendo no outro, eu vou meter a porrada. Na moral, tô tremontado. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Caralho, se liga nesse papo aí. Você é minha mulher, cara. Pra você ver, eu posso fazer isso aqui o dia todo se eu quiser. Mulher do presidente, mulher do governador. Quem eu quiser eu trago aqui agora. Vai lá, vaza, 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 vaza. Eu vou lá, vaza, vaza, vaza. Mais alguma pergunta idiota, idiotamente idiota? Mas não tem nada que os humanos possam fazer pra que vocês deixem a gente em paz? Ah, amor, 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 amor. Não, 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 não. Não, não, não. Vai lá, vai, vai, vai. Deixa eu ir lá. Ai, demorou? Peraí, peraí, peraí. Uma coisa só, olha só. Se eu ver vagabundo pisando na lua de novo eu vou escovar na porrada. Pau que tá dado, seus merda. Primeiramente, dirigir! Segundamente, galera, a gente tá aqui pra falar no dia 1º, é a última sexta-feira do Primeiramente Comédia Show de Estendado pro canal WISH, aqui na Vão de Reremo. Mas antes, um recado, Silêncio. É isso aí, galera. Infelizmente, o Paulinho Serra não vai poder estar por um problema de saúde, mas nós vamos estar. É isso aí, meu parceiro. Aproveita, última sexta-feira, ó, show só no que vem agora. Então, vem! 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 Vem, vagabundo! Vem! Vem! Vem, vagabundo!